Som dos céus, a criação se mostra Aos teus pés, tu reinas, vestido de glória Os anjos te adoram, aos teus pés Pra sempre governar, o teu reino não passará Ó santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó santo Deus, quero um vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Tu és totalmente amado Deus todo desejável Que eu vou Tu és O fogo apaixonado Eu sou o meu amado Que eu sou o meu amado Pra sempre governar Meu reino não passará Ó santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó santo Deus, fico maravilhado Sobre o Deus que sabe me maravilhar Que eu sou o meu amado Que eu morro Que eu morro Toda韓 Teu amor, meu amor Ó santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó santo Deus, quebra o vaso de alabastro Sou meu Deus que está em mim maravilhado Ó santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó santo Deus, quebra o vaso de alabastro Sou meu Deus que sabe me maravilhado Ó santo Deus, quebra o vaso de alabastro Ó santo Deus, quebra o vaso de alabastro